A Banda de Rock Olá, Pocoyo! Está mandando ver na guitarra? A Banda de Rock A Banda de Rock A Banda de Rock Excelente! Agora vocês são uma Banda de Rock de verdade! Muito bem! Vamos tirar uma foto da Banda! Quem é o líder? Quem é o líder? Quem é o líder? Quem é o líder? Muito bem, Eli! Agora todo mundo vai ao show de vocês! E a Nina também está ajudando! Muito bem, Pocoyo! Ah, a noite do grande show! Que emocionante! Que emocionante! Que emocionante! Que emocionante! Que emocionante! É tudo que você acha! Que emocionante! Aplausos Minha nossa! Bem, pelo menos vocês ainda têm uma fã. Bem melhor. Isso sim é rock'n'roll, baby. Tchau, tchau. 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 Triângulo, quadrado, círculo. Ah, o que é isso, Pocoyo? Trem! Entendi! Você fez um trem com um triângulo, círculos e quadrados. Avião! Um avião. Você sabe os nomes destas figuras? Que figuras são essas? Triângulos! O que é isso? Um círculo! E estes? Quadrados! Triângulo, quadrado, círculo. Isso está muito alto! Pocoyo, será que você poderia... Pato! Isso está muito... Quieto! Eu sinto muito, mas estava muito alto. Esperem! Ita! Tambor! E trompete! Ah, isso é muito melhor! Viu o que acontece quando todos tocam juntos? Você cria uma linda música! Pocoyo, 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 pocoyo. Vamos cantar! Vamos cantar! Vamos cantar! Quitar! 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 Trompete, trompete, guitarra, trompete Tambor, 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 tambor Trompete, trompete, guitarra Quietos Alto, alto Quietos Alto, alto, alto Quietos Today is Ellie's birthday, it's time to celebrate with a big surprise party. I just can't wait. There's our pal, our good friend Pocoyo. It's bringing paper and crayons to draw our pictures on. Today is Ellie's birthday, let's make her smile. Give us some presents and play a while. And here he is, our good friend Pocoyo. Oh. He's bringing food and drinks and a big time stereo. Here we go. Here we go. Se inscreva no canal 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 Ah, mas é claro É a orquestra das bolas Mas que visita maravilhosa Ah, minha nossa Não sei não, Pocoyo Talvez eles queiram ligar o rádio Para tocar uma música Ou talvez não Orquestra Uau Uau Ei, não me deixem aqui sozinho Esperem Bem-vindos a rádio do mundo Pocoyo A orquestra das bolas A orquestra das bolas convidou vocês Para a festa delas Mas para encontrar a festa Vocês precisam seguir algumas pistas Vamos mantê-los informados Cadê? Eu não sei, Pato Talvez a festa seja ali atrás Por que não dá uma olhadinha? Por que não dá uma olhadinha? Essa não Notícias de última hora Parece que o Pato encontrou a chave Que nos levará à festa Bravo Vocês solucionaram o primeiro enigma E este foi o nosso programa de hoje Fiquem ligados para os próximos Nota É verdade, Pato Onde está a sua nota musical? Ali, Pato Anime-se, Pato Afinal, estamos indo a uma festa Festa! Muito bem Gostei do ritmo, Pocoyo Vamos lá, Ellie Nós queremos dançar E um, e dois, e três, e... É isso aí, Pato Balance essas penas Vejam Vocês encontraram outro portal Muito bem Nós estamos cada vez mais perto da festa Ei, pessoal Prestem atenção Shhh Vocês estão ouvindo isso? Sim É a bola trompete A festa deve estar muito perto de nós Vamos Nós temos que encontrá-la Olá, Fred Festa O Pocoyo está perguntando se você sabe como chegar até a festa da Orquestra das Bolas Ótimo E pra que lado fica? Ah, eu também não entendi nada Fred, você tem certeza? Deve haver apenas um caminho que nos leve à festa Minha nossa Está funcionando, Pocoyo Continue tocando Continue tocando Vocês decifraram o último enigma Um viva os amigos E um viva as festas cheias de música e ritmo Tchau, tchau Até breve P-A-T-O Pato P-A-T-O Pato This is our buddy Pato A truly super dog He really loves to eat fruit And play with all his friends If things are going badly Or if he's feeling down What always tears him up then Is Ellie and Pocoyo P-A-T-O 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 This is our buddy Pato A truly super dog He really loves to eat fruit And play with all his friends P-A-T-O 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 Pato é campeão quando ele joga o futebol E quando Pato dança, ele joga o seu rôo de moves P-A-C-O Pato! P-A-C-O Pato! This is our buddy Pato, a truly super dog He really loves to eat fruit and play with all his friends This is our buddy Pato, a truly super dog He really loves to eat fruit and play with all his friends This is our buddy Pato, a truly super dog He really loves to eat fruit and play with all his friends This is our buddy Pato, a truly super dog He really loves to eat fruit and play with all his friends This is our buddy Pato! Batalha de Dança Parte 2 Olá, meninas! Tchau, tchau! O que vocês estão fazendo? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri L, Nina, não fiquem assim. Deve haver algum passo de dança de que as duas gostem. Deve haver algum passo de dança de que as duas gostem. Vamos procurar quem mais quer ver os passos de vocês. Deve haver algum passo de dança de que as duas gostem. Deve haver algum passo de dança de que as duas gostem. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Para de uma vena maravilha! Aula de balé da Elle Oh vejam! É aacking! Que lindo! Vamos bater palmas para ela quando terminar? Você pode bater palmas também? Bravo! Belíssima! Para onde ela foi? Ellie, você estava maravilhosa! Simplesmente... O que foi? Ah, use a porta! Desculpe. Ellie, isso foi simplesmente maravilhoso! Os movimentos! Tão sublime! Posso até mesmo ver você sendo uma bailarina famosa no futuro! Bem, naturalmente, você estará no meio de outros dançarinos! Você com certeza será uma estrela! Uma super estrela! Bom, não tenho tanta... Para onde ela foi agora? Ah, entendi! Atenção, pessoal! Ellie quer perguntar algo a vocês! Vocês gostariam de fazer parte da trupe de dança da Ellie? Oba! Ah, isso vai ser divertido! Lá vamos nós! Entendi! Aquecimento! Excelente! Para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo? Ah... Eu acho que a Ellie quer que todos façam como ela! Lindo! Vamos todos tentar agora? Vocês podem tentar também! Caramba! Ah, isso é adorável! Vamos lá! Vamos todos tentar! Minha nossa! Poxa vida, pato! Ah, sim! Ah, entendi! A Ellie quer que você fique ali, pato! E ela vai pular em seus braços! Minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! Ellie! Eles estão todos fazendo o melhor que podem! Não é culpa deles se não conseguem dançar tão bem quanto você. Você tem alguma ideia de um movimento que eles possam fazer? Você quer que eles batam palmas juntos? Acho que a Ellie quer saber se você consegue isso, Pocoyo. Ah, eu entendi. Você quer que eles batam palmas pra você dançar? Sim, Pocoyo. Parece que a Ellie está triste. Talvez você devesse tentar descobrir qual é o problema. Eu acho que a Ellie quer saber por que você não quer dançar com ela, Pocoyo. Muito mandão! Hum, sabe, Ellie, os seus amigos não querem dançar se não estiverem se divertindo. O que vocês acham? Vocês acham que a Ellie devia tentar novamente? Sim! Tente de novo, Ellie. Ah, você tem uma dança nova pra nos mostrar. Que legal! Oh, que lindo! Vejam só, isso é divertido. Oh, parece que estão quase terminando. Vamos bater palmas? Preparados? Bravo! Tchau, tchau. Até breve. A dança da coceira. Olá, Pocoyo. Olá, Nina. Olá! Me desculpe. Olá, Lola. Carta-carta! Tchau! 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 Não, Pocoyo. A Lola não está dançando. Ela está com coceira. Mas por quê? Tchau! 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 Ah, Nina, você sabe qual é o problema? Uhum! 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 Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Ah, vejam. É a Bandinha de Música. Eu amo a música deles. Olá, Pocoyo. Oi. Por acaso, você veio ver a Bandinha de Música tocar suas ótimas músicas? Ah, me desculpa. Ah, me desculpe, Pocoyo. Acho que o Pocoyo quer ouvir o som. Vou tentar ficar quieto. Ah, olha aí, é o pato. Ah, olha aí, é o pato. Ah, olha aí. Onde você pode dizer o que é a L. Ah, é o Pocoyo, que o Pocoyo está chegando. É a L. Sim, é a L. Olá, L. Ah, eu sempre esqueço. Desculpe. Música Eu acho que a bandinha parou mesmo de tocar música Temo que eles tenham ido embora, Pocoyo Sim, é uma pena A música deles é mesmo linda, não é? Mas! Eu não acho que a bandinha vá voltar pra tocar agora Sim, eu sei Será que você consegue pensar num jeito de fazer tocar mais música, Pocoyo? Aham, eu acho que o Pocoyo teve uma ideia Olha só, Pocoyo trouxe alguns instrumentos musicais Um par de pratos Um bombo E um trompete São os mesmos instrumentos que a bandinha usa para tocar Mas que ideia fantástica Vocês podem fazer música sozinhos Música Música Se inscreva no canal O som não está muito bom, Pocoyo Ah, vejam Quem é esta? É a Sonequita Vocês acordaram ela Acho que a Sonequita acordou por causa dessa barulheira toda Eu, eu quero dizer, por causa desta fantástica música Desculpa, Sonequita Bem, talvez a música de vocês não esteja parecida com a da bandinha Mas é necessário estudar muito para conseguir tocar bem estes instrumentos, Pocoyo Sem música Sabe, Pocoyo, você não precisa de instrumentos para poder fazer música A música está em todo lugar Apenas pare e escute um pouco Será que algum de vocês pode ajudar, Pocoyo? O que vocês estão escutando que parece uma música? É a Sonequita É a Sonequita Isso, Pato Você está entrando no clima É isso aí, L Continue assim Percebe, Pocoyo? Isso, escute esse som agora Meu Deus Eu acho que a bandinha quer tocar uma música com vocês, seus amigos, Pocoyo Viu só? Tem muitas maneiras de se tocar música Toque junto conosco Que tal? O Viva para Pocoyo Tchau Até breve A dança do Pocoyo Olá, Pocoyo Olá, Pato Oi O que você acha que é isso, Pocoyo? Pocoyo? Poxa, que baita susto, hein? Não fique com medo, Pato. É divertido. O Pocoyo vai apertar outro botão. K-J-F-L-J-F-D. K-F-F-D-S-L-D-K. K-J-F-L-J-F-D. Ora, ora, veja isso. Ele fala e toca música. Você já sabe o que é, Pocoyo? Pato? Será que algum de vocês pode dizer pro Pocoyo como se chama isso? É um rádio! Sim, é um rádio! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ué, então por que não dança? O quê? Você não sabe dançar igual ao pato? E você também não sabe dançar igual a L dança, é isso? Bem, você pode não ser capaz de dançar igual ao pato ou a L, mas eu sei alguém que com certeza você consegue dançar igual. Você pode dançar igual ao Pocoyo? Será que alguém aí quer ver como é a dança do Pocoyo? Pocoyo? Talvez vocês devessem dizer pra ele que querem vê-lo dançando. Vamos, digam ao Pocoyo que vocês querem vê-lo dançando. Por favor, dança, Pocoyo. Ah, que divertido. E agora, vamos todos dançar. Ah, tantos jeitos diferentes de dançar. Todo mundo consegue dançar. Vão viva para a dança e para o Pocoyo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até breve. Blocos musicais. Olá, Pocoyo. Oiê. Ah, blocos. Hoje é um bom dia para brincar de construir. E ainda tem mais blocos. Blocos musicais. Você viu isso? Talvez não seja nada. Muito bem. Eu realmente vi alguma coisa agora. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que aconteceu quando ele cantarulou? Os blocos se mexeram. Meu Deus, vejam só esses blocos se mexendo. Bem, eu digo que esses blocos não são normais. Eles realmente adoram a música, não é? Eles têm bastante ritmo. Conseguem dançar direitinho, não é? E quando acaba o som, todos eles param de se mexer. Oh, que ótima ideia. Vamos ver o que acontece quando a gente toca diferentes tipos de música. Rock and roll. É isso aí. Ah, um bom jazz. Esse é meu tipo favorito, Pocoyo. Ah, música clássica. Que som impressionante. Ah, Pocoyo. Ah, Pocoyo. Pocoyo, você precisa ajudar o Pato a voltar para o chão. Ele está em cima dos blocos. Para a música. Pocoyo, você acha mesmo que deveria fazer isso? Você lembra o que acontece quando a música para, Pocoyo? Alguém aí pode ajudar o Pocoyo? Pocoyo, vocês lembram o que acontece quando a música para? Os blocos caem. Todos caem no chão. Sim. E se os blocos caírem, o Pato vai cair também. Pocoyo, rápido. Como você pode subir lá em cima e salvar o Pato? É claro. A Poconave está aqui para resolver o problema. Sim. É claro. Como o Pato supermarket? Pocoyo está aqui para viajar o Pato a irá". Bem, essa foi uma aventura e tanto. Música é realmente uma maravilha, não é? Um viva para a música. E um viva para o Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve. Varrendo Tudo Ah, parece que o Pocoyo está construindo coisas hoje. Nada mais divertido do que montar uma bela e alta torre. Olá, Pocoyo. Oi! Bem, derrubar a torre é melhor ainda. Hoje também é um bom dia para brincar junto com os amigos. Isso mesmo, Pocoyo. Ellie vai vir brincar. Ah, entende. Você está pisando forte e fazendo barulho, fingindo ser a Ellie. Bem, que tal limpar um pouco a bagunça antes dela chegar, você não acha? Arrumar as coisas não é tão legal, não é? Ah, uma vassoura. Sim, uma vassoura. Não é divertido? Eu acho que o Pocoyo gostou mesmo da vassoura. Você sabe como usá-la, Pocoyo? Bem, não foi exatamente isso que eu imaginei. Mas parece mesmo divertido. Vocês sabem o que o Pocoyo está fingindo que a vassoura é? É um cavalo! É um cavalo! Vocês acertaram! O Pocoyo está fingindo que a vassoura é um cavalo. Sim, estou vendo. O Pocoyo virou um cowboy. Isso é muito legal. Sim, muito legal. Mas não é... Ah, agora você está jogando hockey no gelo. E a vassoura é o taco do jogo. Eu sempre amei hockey no gelo. Iuhu! Pocoyo lança! E faz o gol! Pocoyo! Pocoyo! Maravilha! Isso, Pocoyo, mas... Ah, sim! Alguém aí sabe o que o Pocoyo está fingindo que a vassoura é agora? Guitarra! É uma guitarra! É uma guitarra! Caramba, isso foi incrível! Quando você fez aquilo, e depois você pulou, e rodou, e todas as pecinhas caíram! Muito legal mesmo! Muito legal mesmo! Hum, bem... Que esquisito! Eu achei que a vassoura servia para arrumar as coisas. Ah? Ah? Isso me faz lembrar. Nós não deveríamos estar fazendo alguma coisa? Meu Deus, acho que me lembrei. Alguém está vindo para brincar. Quem é mesmo? Será que alguém pode dizer para o Pocoyo quem está vindo? Ele! Ele está vindo para brincar! Ele! Isso mesmo! A Ellie está quase chegando! Temos que arrumar essa bagunça toda e rápido! Na verdade, a gente tem que arrumar antes que ela chegue! Fique calmo, Pocoyo! Pense um pouco! Pocoyo! Pocoyo, sinto muito, mas não é hora de... Ah, entendi! Pocoyo está usando seu cavalo, seu taco de rock, hein? E sua guitarra elétrica para limpar as coisas. Que ideia fantástica! Está conseguindo arrumar as peças rapidinho! Um viva para Pocoyo! Arrumar a bagunça passa rapidinho quando a gente se diverte, não é, Pocoyo? Ele! E a Ellie chegou bem na hora! Ah, sem dúvidas, foi um dia muito legal para o Pocoyo! Descobriu que arrumar as coisas pode ser divertido quando se tem criatividade! E parece que eles ainda vão se divertir ainda mais! Tchau! Até breve! A incrível máquina de mistura! Ah, vamos lá, Pocoyo! O que foi? Ah, uma máquina! Uma máquina muito estranha e que parece bastante complicada também! Mas o que essa máquina faz, Pocoyo? Um trompete e um rádio! Mistura! Mistura? Ah, então é uma máquina de mistura! O que é isso? Uau! Um trompete que toca todo tipo de música! O que vocês acham disso? Vocês gostaram do novo brinquedo do Pocoyo? Sim, gostamos! Eu também! E é um trompete que qualquer um consegue tocar! Tente um pouco, lagarta! Incrível! E que nome você vai dar? Ah, trádio ou rumpete? Bem, tenho que reconhecer que é, de fato, uma máquina incrível! Olá, Ellie! Ah, entendi! Você está aguardando um telefonema! Ah, e é um telefonema importante! Ah, Pocoyo! Ah, Pocoyo! O que você está fazendo? Pocoyo! Acho que não é uma boa ideia! Minha nossa! Caramba, um trem! E os trilhos! Nossa! Vejam isso! Um trem telefone! Ah, ah, cuidado! Tem alguém na linha! Ellie! Eu acho que agora você realmente perdeu o seu telefonema! Rápido, Ellie, atenda! Pocoyo! Eu não acho que a Ellie tenha ficado muito feliz! Pá! Pocoyo, esse osso é da Lola! E uma mola? Não, não! Não, Pocoyo! Não me diga o que você vai fazer! Veja só isso! Um osso que pula! Isso é fantástico! Mas temo que não para a Lola! Pocoyo, talvez seja a hora de acabar com essa brincadeira! Um chapéu... Um bolo... E umas velas! Mais um! O que vocês acham? Acham que o Pocoyo deveria trazer as coisas de seus amigos de volta ao normal? Sim! Pocoyo, talvez seus amigos tenham se chateado com você É porque você pegou as coisas deles sem perguntar! Bom, eu ainda acho sua máquina fantástica! E eu não sou o único, sabe? Eu tenho uma ideia! Por que você não convida seus amigos para uma festa da incrível máquina de misturar? Mas você não pega mais as coisas deles! Não? Vocês acham que o Pocoyo deveria fazer uma festa para seus amigos? Sim! Fazer uma festa! Oba! Muito bem! Então será uma festa! Olá para todos! E sejam bem-vindos à festa da incrível máquina! Temos bolos voadores Trens que enchem bexigas Árvores gigantes que falam E não se esqueçam da máquina de fazer bolas de sorvete Hum! Que delícia! Perdoa, Pocoyo? Que festa! E que alívio! Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Regador Mágico Nossa! Hoje está fazendo muito, muito calor aqui no mundo do Pocoyo! Oh, vejam! Aí está a Ellie! Parece que ela está tentando se refrescar Olá, Ellie! Ellie, você por acaso viu o Pocoyo hoje? Que estranho! Normalmente ele curte o calor dos dias quentes Já sei! Talvez ele esteja com o Pato Até mais, Ellie! E aí está o Pato Pelo visto, o Pato também está tentando se refrescar Pato, você viu o Pocoyo por aí? Ah, me desculpe, Pato Mas eu não sei se isso é um sim ou um não Ah, desculpe, mas eu ainda não consegui entender o que você está dizendo Você viu o... Ah, está bem, está bem Então eu vou continuar procurando Sinto muito ter incomodado você, Pato Bem, onde será que o Pocoyo está? Ah, aí está você afinal Olá, Pocoyo Olá, Lola Vejam só É a flor musical do Pocoyo Flor Música O Pocoyo adora sua flor musical Vocês sabiam? Me parece que a flor musical do Pocoyo é a única No mundo inteiro Hum, parece que está vazio, Pocoyo Mais música Sim, seria bom se pudéssemos ouvir mais música Como você vai fazer sua flor tocar mais música, Pocoyo? Se o seu regador de plantas está vazio Será que alguém pode ajudar o Pocoyo? Pega mais água Mais água Música 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 Parece que a torneira de água também secou por causa do calor Pelo menos você conseguiu encher seu regador de plantas para sua flor Pobrezinho do Pato deve estar com muita sede Ah, Pocoyo Ah, Pocoyo Isto é muito legal de sua parte Dar um pouco da água para o Pato Flor O que será que Ellie está indo fazer? Ah, agora entendi A Ellie vai tomar um banho fresco para acabar com o calor Que ótima ideia Nada agrada mais um elefante do que um banho fresco e gostoso Minha nossa Acabou a água Ah, aí se vai o banho da Ellie E ela que queria tanto esse banho Oh, Pocoyo Que atencioso Você com certeza fez a Ellie se sentir melhor Mas devemos ver como está a sua Flor Minha nossa Parece que o Pocoyo usou toda a água ajudando seus amigos Agora não tem mais água para sua flor Não se preocupe, Pocoyo Talvez alguém possa vir te ajudar Eu acho que tem alguém vindo neste instante Será que alguém pode dizer ao Pocoyo quem está vindo? É o Pato Ah, isso é muito bom Mas eu acho que a flor precisa mais Flores Música Ah, veja só isso Parece que quando os amigos ajudam uns aos outros Coisas mágicas podem acontecer Viva para o Pocoyo Tchau, tchau Até breve Deixa eu dançar Olá, Pocoyo Olá, Pato Oi Oi Olha Olá, Ellie Um chão colorido Um aparelho de som Música alta Luzes Fantástico Uma discoteca É uma pista de dança Vai, Pato Que passos legais Vai, Pato Que passos legais Muito bom, Pato Vamos todos aplaudir Os fantásticos passos de dança do Pato O que houve, Pocoyo? Você não gostou da dança do Pato? Não O Pato disse que você não gostou da dança porque você está com inveja, Pocoyo O Pato disse que você não gostou da dança do Pato Mas depois da dança do Pato Lindo! Que dança maravilhosa, Pocoyo! Oh-oh, o Pato vai dançar novamente. Parece que isso está se tornando uma competição. Isso foi impressionante, não foi, Pocoyo? Ah, parece que lá vai ele novamente. Dessa vez vai com Octopus. Você! O Pocoyo quer que a gente bata palmas. Vamos lá, pessoal. Vamos bater palmas. Vamos bater palmas. O que foi? Não me diga que você vai fazer outra dança, Pato. Ah, e agora o Pocoyo acha que pode fazer ainda melhor. Isso está fugindo do controle. Agora a L está indo para a pista de dança. Ah, acho que a L teve uma grande ideia. Vocês podem dançar juntos. Ah, fantástico! Isso sim, foi muito divertido. Vamos todos levantar e dançar com eles. Vamos lá, pessoal. Isso é muito legal, não é? Um viva para a L. Um viva por dançar juntos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, é uma encomenda toda rosa Hum, vocês podem dizer ao Pocoyo para quem é essa encomenda? Ellie! Isso mesmo, é uma encomenda para Ellie O que será que é? Ah, rápido Ellie, abra logo É um par de sapatos A Ellie ganhou um par de sapatos muito chique e arrumado Pocoyo, eu acho que a Ellie quer que você ajude a colocar os sapatos novos Oh, Ellie Que sapatos mais lindos A Ellie quer saber se vocês gostaram dos sapatos dela Sim, nós gostamos Nós adoramos Brincar Ellie, você está pensando em ir brincar usando o seu sapato novo? O que foi, Ellie? Você precisa descansar? 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 Novamente? O problema é o sapato. Eu acho que o sapato da Ellie está machucando o pé dela. Será que o pato pode ficar com a bola, Ellie? O que é isso? Ah, é só uma sujeirinha. Está na hora de dormir, Ellie. Você pode usar os sapatos de novo amanhã. Minha nossa. Me parece que a Ellie gostou mesmo do sapato novo. Ah, Ellie. Será que você vai conseguir andar novamente com esse sapato? Ah, essa é boa. Brincar! Ah, a Ellie disse que não quer brincar hoje. Ah! Oh, pato. Sabe, acho que essa não é uma boa ideia. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ellie, isso não foi nada bonito. O pato estava apenas querendo brincar. Pobre pato. A Ellie diz que sente muito pato. Pato? Pato! O que vocês acham? Será que a Ellie deveria brincar com os seus amigos? Brincar! Brincar com os amigos! Sim, eu também acho que a Ellie deveria ir brincar com os seus amigos. Olha só como você brinca sem os seus sapatos de salto, Ellie. Um viva para a Ellie! Um viva para o Pocoyo! Um viva para brincar! Tchau, tchau! Até breve! O baterista Olha, aí está Pocoyo. Vejam, ele está... O que ele está fazendo? Olá, Pocoyo. Oi! Será que alguém aí consegue ver ou ouvir o que o Pocoyo está fazendo? Bateria! Ele está tocando bateria. Exatamente. Ele está tocando bateria. Está saindo um som legal, não é mesmo? Sim, a bateria é um instrumento fantástico. Ha, ha, caramba! Sim, o som está bem alto, Pocoyo. Sim, bem alto mesmo, Pocoyo. Pocoyo! Pocoyo! Ha, 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 ha. Sim, bem. A bateria é bastante... Bateria! Alto! Sim, alto. Talvez você possa... Pocoyo! Meus amigos! Tchau, tchau, tchau! Pocoyo! 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 Ah, eu acho que a Sonequita estava tirando uma soneca. Eu não acho que ela queira... ouvir o som da bateria agora. Nem tocar, pelo que parece. Ah, aqui está a Ellie. E como ela dança bem? Ah, minha nossa! Você está bem, Ellie? Ah, Pocoyo! Eu acho que a Ellie também não quer saber de bateria agora. Ela está dançando. Ah, eu acho que a Sonequita está tirando uma soneca. Ah, eu acho que a Sonequita está tirando uma soneca. Padaria! Pato! Ah, Pocoyo, acho que o Pato também não quer tocar bateria. Ah, Pocoyo, espere. Eu acho que o Pocoyo ficou um pouco triste. Pocoyo, Pocoyo, eu sei que você queria tocar bateria, mas às vezes nem todos querem brincar da mesma coisa que você exatamente na hora que você quer brincar, entende? Mas talvez, se você esperar um pouco e perguntar para eles mais tarde, quando eles acabarem... Sim, eu sei, Pocoyo. Por que você não toca um pouco agora? Você não vai atrapalhar ninguém por aqui. Quer dizer, não tem ninguém para ouvir o lindo som. Oh, veja, Pocoyo, é... Ah, Pocoyo, posso te interromper um instante? Eu acho que os seus amigos querem tocar bateria agora, Pocoyo. É ali, Pato, bateria. Sim, bem, como dizem por aí, coisas boas, ou, neste caso, coisas barulhentas, acontecem com aqueles que aprendem a esperar. Um viva para Pocoyo! Até breve! Borboleta Ah, olá, Pocoyo! Olá, Lola! Oiê! Ah, Pocoyo! O que é que você... Ah, entendi! Fez um novo amigo, não é? Pocoyo, você sabe qual o nome desse bichinho adorável? Será que algum de vocês pode ajudar o Pocoyo? Alguém pode dizer ao Pocoyo o que é isso? Borboleta Borboleta Bor... 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 Exatamente! É uma borboleta. Bor... Borboleta Ah, parece que a borboleta quer voar de novo. Borboleta Borboleta Ah, espere! Pocoyo, talvez fosse... Borboleta Borboleta Como eu ia dizendo, Pocoyo, talvez fosse mais fácil se você... Pocoyo! Pocoyo, espere! Ah, você devia... Borboleta Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Esse é o Pato fazendo exercícios. De pé! Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Pocoyo, você devia tentar falar um pouco mais... Borboleta! Borboleta! Baixo! Mas onde está o Pato agora? Pato? Ah, Pato! Aí está você! A borboleta foi naquela direção, Pato! Vamos lá! Vamos descobrir onde essa borboleta foi parar agora! Ah, aí está a Ellie! Tirando um bom cochilo ao sol! Bom, dois, três, quatro... 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 Barboeta! Barboeta! Pucuyo, se me permite fazer uma sugestão. Pucuyo, se me permite fazer uma sugestão. Ah, aí está ela! Barboeta! 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 Shhh! Hum... Você sabe o que o Sonequita quis dizer com Shhh! Será que algum de vocês pode contar ao Pucuyo o que significa quando a Sonequita faz Shhh! Shhh! Silêncio! Fazer silêncio! Shhh! Exatamente! Bom trabalho, Pucuyo! Significa silêncio! Isso é uma ótima ideia! Na verdade, eu mesmo tentei lhe sugerir isso antes quando estávamos... Shhh! Certo! Desculpa! Acontece que a Borboleta está assustada por causa do barulho! Shhh! Shhh! Tsk! Batca! Shhh! 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 Tsk! 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 рассuno para quê! Tsk! 寡os Parabéns! Vida Pocoyo! Opa! Shhh! Esqueci, me desculpem. Viva Pocoyo! Tchau, nos vemos em breve. Chave para tudo. Olá, Pocoyo. Oiê! Do que nós podemos brincar hoje, Pocoyo? Sim, estou vendo também, Pocoyo. Tem alguma coisa brilhando. Hum, acho que o Pocoyo não sabe o que é isso. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que é isso? É uma chave! Chave! Exatamente, uma chave. Quem sabe quantas surpresas podemos encontrar com essa chave? Que divertido! Sim, e sabe o que mais? Eu ousaria dizer que ela se parece com o tipo de chave que era usada antigamente para abrir os baús de tesouro dos piratas. Chave! Tesouro! Tesouro! Isso é fantástico! Parece que... Sim, isso é mesmo uma fechadura, Pocoyo. Tesouro? Vamos lá, tente. 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 Bem, não vejo nenhum tesouro. Mas sei que nunca vi nada assim antes. Olá. Tesouro? Tesouro! Tesouro? Bem, não tem nenhum tesouro por aqui. Desculpe por acordá-la, Sonequita. Chave. Tesouro. Tesouro. Chave. Tesouro. 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 Olha só, outra fechadura. Hum, eu não sabia que tinha um porão por aqui. Tesouro! 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 Pato! Ficou surpreso em nos ver, Pato? Tesouro! Tesouro! Pato! Tesouro! 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 Agora eles estão no fundo do mar Tesouro? Hum, parece que isso é o mais longe que vocês podem ir, não é? Eu não acredito nisso, olhe Tesouro Oba Sabe, talvez seja mesmo um tesouro Nada mais vai me surpreender depois de tudo que vi hoje Vamos lá, Pocoyo, tente abrir O que será que tem dentro? Tesouro Doces? Brinquedos? Ah, qual será o tesouro? O que é? O que tem aí? Vocês podem olhar lá dentro do baú e me dizer qual é o tesouro? Muitas chaves! Tesouro! Este é o melhor de todos os tesouros, não é mesmo? Depois de tudo que vimos hoje Continue abrindo portas, fazendo perguntas e explorando o mundo Pois essa é a chave para tudo Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! O Vizia do Sono Olá, Sonequita E então, vai tirar uma soneca? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Desculpa. Pocoyo, você está fazendo muito barulho. Desculpa. Pocoyo, esse barulho está atrapalhando o sono da sua Nikita. Desculpa. Boa ideia. O Pocoyo promete que vai manter o silêncio de agora em diante e vai ser o seu vigia do sono. O que é isso? São a Nena e o robô. Estão brincando de pega-pega. Minha nossa. Brincar de pega-pega faz mesmo muito barulho. Mas o que eles podem fazer para ficarem em silêncio? Ah, ler um livro. É muito mais silencioso. Pocoyo, isso é barulhento. Mas a Ellie precisa praticar o sapateado. Mas que ótima ideia, Pocoyo. Ah, desculpe. A partir de agora eu vou sussurrar. A partir de agora eu vou sussurrar. Tente agora, Pato. Barulho? Não estou ouvindo nada, Pocoyo. Shhh! Não estou ouvindo nada. O que foi agora? Não estou ouvindo nada. Acho que você encontrou todos os sons que existem Vamos dar uma olhada na sonequita Está em sono profundo Muito bem, Pocoyo Pocoyo? Ah Bons sonhos, Pocoyo Você merece Tchau, tchau Até breve